De volta com o Bahia no Ar, eu sou Luana Brito, pra você que tá acordando agora, fique com a gente porque tem futebol aqui no Bahia no Ar agora. Em jogo fraco e com muita chuva, Bahia e Santos não saem do 0 a 0. Tricolor e Peixe, que veio com um time só de reservas, protagonizaram a partida abaixo da média na estreia do Brasileirão 2012. Como não tivemos gol, a gente mostra pra você os melhores lances, veja. Com tanta chuva, pouco mais de 10 mil pessoas compareceram ao estádio de Pituassu para acompanhar a estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro na disputa contra o Santos. O Peixe veio com a equipe quase toda de reservas, mas ainda assim, o Tricolor, campeão estadual deste ano, não conseguiu se sobressair no primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, aos 12 minutos, David Bras sobe e manda a bola na trave, dando um susto no Bahia. Aos 17, nesta cobrança de falta de Gerley, o goleiro Aranha rebate e Lulinha não consegue aproveitar. Manda por cima do gol. No segundo tempo, a chuva não dá trégua. Logo aos 3 minutos, Moraes sente a perna e deixa o campo. É Magno quem substitui e o Tricolor começa a aparecer no jogo. Ao 7, Fabinho cruza na área e faz o goleiro colocar para escanteio. Na sequência, o Bahia continua apertando o Santos, neste passe de Fael para Ciro, que chuta forte, mas Aranha espalma. Felipe Anderson passa de cabeça para Borges, que aproveita a falha da zaga, mas não consegue fazer o gol. No último minuto, neste erro de ataque do Bahia, Borges entra novamente e chega perto do gol, mas chuta por cima. Fim de jogo, 0 a 0. Um jogo muito, muito, muito ofensivo das partes dos dois times. Eu acho que o empate me parece uma coisa justa. As oportunidades mais caras foram nossas, eles tiveram um pouco de pós de bola e nós demos o campo para eles, mas as mais caras foram nossas e eu acho que se tivesse um vencedor, eu acho que, sinceramente, friamente, o Santos merecia. E você pode acompanhar os lances no Balanço Geral com os comentários de Raimundo Varela. Pela Série B, o Vitória bateu o Barueri fora de casa. O placar foi de 1 a 0 para o Rubro Negro. Rildo, que tinha acabado de entrar no lugar de Pedro Quem, foi derrubado na área por Alex Lima, já no segundo tempo da partida. O atacante Neto Baiano bateu com categoria e fez o único gol do jogo. Olha lá, o seu 32º na temporada. Final de jogo favorecendo o Vitória, 1 para o Leão e 0 para o Barueri. O ônibus olímpico da Record vai pegar a estrada, vai rodar o país para contar a história dos nossos atletas que vão disputar os Jogos de Londres e mostrar o Brasil que vai torcer por nossos heróis. Nossa jornada de 13 mil quilômetros começa hoje. O ônibus está pronto para partir. A largada é nesta segunda-feira ao vivo no Jornal da Record. O time de repórteres e comentaristas que vai embarcar nesta viagem também está escalado. Eles vão mostrar quem são os brasileiros que irão a Londres em busca de uma medalha olímpica. No ônibus olímpico da Record, você vai conhecer a trajetória de muitos atletas antes de se tornarem estrelas olímpicas. O ônibus sairá de São Paulo rumo ao sul, passará por Curitiba, Florianópolis, até chegar a Porto Alegre, a primeira parada para um grande evento na cidade. De lá, o ônibus vai cruzar o sul e o sudeste do país até chegar ao Rio de Janeiro. É a vez dos cariocas fazerem a festa para os atletas que vão a Londres. E o ônibus segue viagem, visita o interior de Minas e chega a Belo Horizonte. E depois segue até Salvador para uma parada em ritmo de carnaval. Aí o ônibus vai percorrer todo o litoral nordestino até Belém, no norte do país. E de lá, o ônibus olímpico vai cruzar a floresta amazônica até Brasília. Em sete capitais, vamos promover encontros de nossos atletas comentaristas com jovens em clínicas do esporte. Judô, basquete, vôlei, atletismo. Você vai acompanhar tudo ao vivo no Jornal da Record. Embarque você também nessa viagem inesquecível. Porque em julho, Olimpíadas de Londres, só na Record. É, ninguém pode perder, viu? É hoje a estreia do ônibus olímpico no Jornal da Record. E ainda, nesta edição do Bahia Noir, você vai acompanhar o resgate dramático de um homem no bairro de São Caetano, aqui em Salvador. Foi preciso chamar o Salvar para retirar a vítima que caiu de um barranco. Veja só aí, você vai acompanhar tudinho aqui no Bahia Noir. O Salvar chegou. Foram precisos mais de quatro socorristas para retirar esse homem daí. E a população também tentou ajudar. Realmente, uma cena muito dramática. Você vai acompanhar tudo isso aqui no Bahia Noir. O Sindicato dos Rodoviários ameaça iniciar uma greve da categoria, caso o contrato com o plano de saúde MasterMed não seja suspenso. O dono da empresa, Claudomiro César Ferreira Santana, foi apontado em uma investigação da Polícia Civil como o responsável pela morte do tesoureiro da entidade de classe, Paulo Colombiano, e de sua mulher, Catarina Galindo, em 2010. Uma proposta vai ser oferecida ao Sindicato das Empresas de Transporte de Salvador, CETEPS, na reunião de hoje, mediada pelo Ministério Público do Trabalho, o MPT, que pode definir os rumos do movimento grevista. Você, trabalhador, atenção, hoje, nesse dia chuvoso, você vai ter ônibus para ir trabalhar. Agora, amanhã, aí ninguém sabe, a gente vai precisar esperar aí o resultado desta reunião para ver se o Ministério Público do Trabalho realmente vai conseguir mediar de maneira que a gente consiga um resultado bom para todos. Bom para os rodoviários e bom para os empresários. O Arraiá da Rádio Sociedade reuniu milhares de pessoas na Praça Castro Alves na noite da última sexta-feira. A quinta edição da festa foi, mais uma vez, um grande sucesso. Acompanhe na reportagem de Juliana Amaral. Desta vez, o Arraiá Sociedade comemorou os 88 anos da rádio, homenageando o centenário de um ícone da música nordestina, Luiz Gonzaga. Não é só a abertura dos festejos juninos. Nós estamos aqui também porque nós estamos arrecadando tanto alimentos como água para os nossos irmãos que estão passando fome e sede. Atrações musicais como a de Mário Coelho embalaram o arrastapé do público e também lembraram o Rei do Baião. O cantor e compositor Targino Godin estreou na festa. É a maior das aberturas do São João da Bahia. Sensacional. Perfeito. Os apresentadores da Rádio Sociedade também animaram o público. Silvio Mendes falou sobre o lado solidário da festa. Além da festa para todo mundo curtir, ainda tem a solidariedade desse povão que tem vindo, tem contribuído com o alimento, tem contribuído com a água. Quem prestigiou a noite se sentiu numa verdadeira festa junina. Todo ano eu venho é super maravilhosa. A sociedade e a gente reconta com tudo. Com certeza. E a chuva ajudou, viu? Daqui a pouco você vai ver como está a situação neste momento, né? Os transtornos aí causados pela chuva que promete nesta segunda ser pior do que a de ontem, infelizmente, aqui para a capital. O primeiro salão baiano de turismo aconteceu no centro de convenções daqui de Salvador e atraiu muitos visitantes para os estandes montados no local. Diversas reuniões de negócios foram realizadas para garantir para a Bahia muitos avanços no setor turístico. Capoeira, diversão e antigos carnavais. Isso tudo é Bahia, retratada de várias formas e maneiras diferentes, até em terceira dimensão. Ao mesmo tempo que mostra as características da região, o folclore misturado com tecnologia e inovação. Achei de fato muito bacana. E esta exposição foi a que fez mais sucesso durante o evento. A gente olha aqui e observa muitas pessoas olhando para baixo e se perguntam o que é que está acontecendo. Então basta olhar para cá e perceber, olha só, toda essa área que você está vendo é o mapa da Bahia. Uma área enorme que mostra todas as regiões do nosso estado. Realmente a sensação, totalmente diferente ver a Bahia desse clima. É muito bonito, né? Realmente no cuidado. Vale a pena realmente estar aqui para ver a Bahia por cima. Assim foi o primeiro Salão Baiano de Turismo. Durante três dias os visitantes conheceram nossas riquezas. Mas aqui também teve negócios. Realizamos 1.760 reuniões de negócios, né? Com grandes, com médios e também com pequenos e micro empresários. Quem também marcou presença no evento foi a Record Bahia. A TV que mostra o dia a dia do nosso estado e também a Bahia que a gente gosta. Todo domingo, às 9 da manhã. E voltamos a falar de chuva. O domingo foi de muita água e transtorno em Salvador. Em vários pontos da cidade, o temporal inundou ruas e avenidas e prejudicou muito o trânsito. Muitos carros foram arrastados. Veja agora na reportagem de Juliana Amaral. Na cidade baixa, o cenário foi de caos. A rua Nilo Peçanha, na calçada, ficou completamente tomada pela água. Os moradores tiveram dificuldades para caminhar e acabaram ilhados. Na avenida Jequitaia, esses homens tentaram em vão desentupir o bueiro. Muita gente não conseguiu nem sair de casa. E os transtornos não pararam por aí. Este córrego na avenida ACM transbordou e a água e o lixo invadiram a pista. Quem esperava o transporte nos pontos de ônibus teve de ter muita paciência e precisou se proteger do temporal na passarela. Na região do Locaia, mais transtornos. Diversos carros ficaram parcialmente submersos. Este veículo foi arrastado pela correnteza. Este outro acabou sendo jogado contra o fundo de um ônibus. Mais à frente, uma cena chocante. Pessoas abandonam o carro e tentam retirar as pressas e os pertences. A forte chuva impediu também que esta ambulância saísse para prestar atendimento. A academia ficou tomada pela água. Na avenida Garibaldi, mais transtornos. Além da falta de energia, os motoristas também enfrentaram a ira da chuva. Trato do lento e a pista completamente alagada. A situação se repetiu ainda nas regiões da Rótula do Abacaxi e da Bonocó, onde o trânsito ficou muito congestionado. Pois é, normalmente que domingo o trânsito é mais tranquilo na cidade. A gente que já enfrenta durante a semana tantos engarrafamentos. Foi o que aconteceu neste domingo aí em Salvador. Esta é a cobertura completa, viu? Imagens de dia, imagens de noite. A gente mostra em todos os pontos da cidade praticamente. A Record Bahia foi para mostrar para você em casa os transtornos causados pela chuva neste fim de semana. Veja só, olha lá. Duas mulheres tentando atravessar com crianças no colo. A gente aproveita para dizer para você que está em casa, que vai sair para trabalhar, ou para você que vai para a escola, vai para a aula. Coloca um sapato fechado. Dias assim, olha, é muito perigoso, né? A contração de leptospirose, doenças que são aí transmitidas pelo xixi do rato. Ele vai ali, está ali, muitas... A rede de esgoto, né? Que termina se embolando aí com a água da chuva. E ali tem muita possibilidade de você contrair uma doença. Então, evite. A gente sabe que é difícil, né? As pessoas não têm muitas possibilidades, mas, assim, procura um sapato fechado, um tênis, uma bota de preferência. Quanto mais você se proteger, melhor. Para não correr risco, né? De contrair uma doença. Olha só a situação dos carros aí. Ficaram completamente debaixo da água. E a gente fica imaginando a situação desses motoristas que ficam desesperados. Veja só a ambulância ali tentando fazer um... Prestar um socorro e que fica nessa situação. Infelizmente, foi isso que a gente viveu ontem, no domingo. Você que está em casa aí sabe do que passou durante este domingo. E agora a gente vai...